É muito divertida para um personagem que tem pouca range com um personagem que tem poucos ataques. Então antes o Zack passou a pegar o Bowser. É, eu vi ele treinando o Bowser dele ontem. Sim, ele utilizou no último pinhão Smash House pra lutar contra o Emanus... Não, contra o Jeová. E ele conseguiu tirar uma partida. Então acho que ele já vem mantendo essa carta na manga aí pra poder... uma situação de counterfeel. Pra poder se utilizar dela. Só que vai ser muito complicada porque ela até costuma impor muita range com o Charconete. Pra garantir um pouco do Stage Control. Mas ali ó... O Zack conseguiu um bom grab e já resetou a situação. Então... É, damage ou de push do Bowser muito elevado. Muito bom ali! Situação de Edward, ele vai usar o... O bom tech. Bom tech. Olha só... Dá um smash. Deu outrange da... 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 Só que assim, eu acho que ele tá fora da porcentagem do setup do... Do Bowser, mas ele tá em porcentagem de dreads. Ele é bom privou aí. Exatamente. A porcentagem... É... Um pouquinho alto demais. Ele tava um pouquinho alto demais. Dá pra perceber. Mas ele tem... Ah, ele vacilou. É... Ele deu muitos fumbles. O fumble do Bowser é lento. É, queria ter certeza aí. Uh! Tá vendo? Ah, é ali. Eu acho que o Jeb vai matar. Jeb matou. Conseguiu tirar o primeiro estoque. Agora, pressão em cima do... Do Bowser. Essa led é perigosíssima. Do Zeck... Vai, tô muito bem, Nathan. Assim, tava... Ficou um pouquinho na cara, mas... Não conseguiu tirar o estoque ainda. Ele tem que ter cuidado com esse shield, porque... O Jeb é meio ruim, mas... Ele desculpeou. Não viu sem jeito nenhum. O Bowser é extremamente pesado. Aí, eu consigo gravar... Nathan, confuso sobre a posição do Bowser. O personagem é muito grande. Tentou o Trump e não conseguiu. Aí, ainda 0% nesse estoque do Nathan. É, mas agora... Agora, com certeza. Agora, voltamos pra estaca zero. Um... Um estoque, um estoque. Bom Nero ali. Ui? É, a propriedade do Bowser, que ele... Toma no... Tuckbacks muito pequenos. É, o... Tough guy. Tough guy. Nossa, boa... Boa quebra ali. Ele conseguiu quebrar o... Duas vezes o... Up B do... Do Bowser. E a gente... A gente começou mais ou menos nossa pegada. É, o... O Zeck agora... Acho que tá deixando... É... Talvez tentando... Tá, talvez... Ótimo grab. Conseguiu agora pro grab. Acho que ele não deveria usar o up air... De forma alguma, porque... Ai... Ele tentou, mas a plataforma... Não conseguiu ver a plataforma ali. Seria uma ótima alternativa do Nathan... É, mas... Ele não, não dá pra punir aquilo não, amigo. A plataforma do Nathan... Não tinha jeito. Olha o Nathan... Ele sempre fica subando a... Mais um grab. Conseguiu o back air. E eu acho que... Boa de guardia. Boa de guardia. Ah, ele conseguiu voltar com Shoryuken. Mais um grab eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que ele... Ah, ele tá dando... Ah, ele tá dando... Mais um Mesh. Ah, não. Ele erra o grab. Ele acabou dando dash grab. Ah, não. Ah, e é isso. Não, não. Ah, ele não só deu o jab. Ok. Ferme. Eu não sei se em full rage a situação ainda tá perigosa. Ah, é. Morreu. Acho que o back air... Ele deu DI pra cima ali... Nossa, os erros sociais no final da partida. Mas, não. Uma partida ótima. É. De qualquer maneira, mesmo assim. Foi oferecer uma boa disputa ali pro... Pro Ryu do Nathan. E eu acho que... Com erros pontuais, né? É. Mas... Pontoais, mas críticos. Eu acho que não tinha que ter... Eu não tinha que ter dado... Não tinha que ter dado... O fomeu. Naquela stock. É. A porcentagem já tava certa. Já tava certo tudo. Não... Não precisava ficar nisso. É. As vezes você só quer fazer certeza, mas não... Não. 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 É o que você precisa fazer. Bom up tilt. Bom grab. Começando mais forte. Usa o Zac. Uma presença... De stage bem mais forte. E 80%. Eu acho. É. Ele achou que vai tentar agora. Ah. Nice. Se defendeu com focus attack. Muito inteligente. Muito inteligente. E ainda conta com... Com grab e um deck. Um setup de... Olha. Quase conseguiu o setup de grab. Bom up beat out of shield. 109% eu acho que tá na porcentagem... Perfeita pra poder fazer o setup. Ah. Nossa. Ele leu o air dodge. Perfeitamente. É. O Nathan. Ele pôde andar o stage inteiro. E esperar o air dodge do Zac. Mas... Mas o Zac. Eu acho que... Putout até... Leu completamente o ful do Nathan. Tá bom. Tá se sentindo muito bem o Zac com si mesmo. Acho que ele tá confiante que ele pode... Levar com o Bowser essa partida. Mas isso aí tá 40%. Ele tá conseguindo um bom STI pra poder escapar dos combos. Vai quebrar o shield mais o punish. Ah que inteligente! Muito inteligente ele. Ele sabia que não podia conseguir isso em porcentagens... Não podia fazer um smash que não ia matar. Ou alguma coisa do tipo. Olha esse shield. Mas infelizmente a plataforma impediu que ele conseguisse um dodge mail ainda. E é. É ele que acabou a partida. É. E o Tau. Tipo parte do Nathan. De volta. E é isso. Mas foi uma boa partida. Foi. O Zac propôs uma... Você deu muito tempo com o Bowser? Propôs uma boa... Um bom desafio pro... Pro Nathan. Bom dia.